Vou tentar jogar aqui, vou tentar cair, deixa eu ver, nossa, área azul lá e coisa, eu vou cair em pique, vamos ver Lembrando que vai ter um código na calça anjo no vídeo, beleza? Então fiquem ligados aí Em algum momento no vídeo vai passar ou a metade da letra aí embaixo, ou a metade da letra lá em cima Fica de olho aí, mas vocês vão ver como eu realmente jogo o Free Fire quando eu acordo É exatamente isso, é exatamente, ó, mano, meu jogo tá travando, ó, o jogo de manhã começa a travar Então caso eu morrer aqui, é porque tá travando, beleza? Mano, se eu ficar olhando aqui, eu vou me ferrar pra botar uma costa, eu vou ser R9 Fez um bug do capa, ativou o CR7, mano, de volta a fase de planejamento Mano, mas é que só foi pra, tipo assim, fala, mano, ó o jeito que eu jogo de manhã cedo Aí, bora que bora, segunda partidinha, aquela primeira só foi pra quem ser a mira Vamos lá, vou cair aqui, ó, um cara já quitou porque viu que eu tava na partida, aí eu vou cair aqui, mano Eu queria muito que a Arazu tivesse perto, né, mano, biciatório, pique Mas você sempre vai lá longe, na outra partida foi R1.000, na outra, agora é R9.0 village Ah, pelo amor de Deus É só eu mostrar porque eu sou o Crunchyrofocus 38, mano Cadê? Toma Respeita, parceiro Você acha que eu ia morrer? Ah! Ah, tem que ir aqui! Pegue aqui, gente! Ai, ai, nada foge do comum, nada foge do normal É, galera, isso aqui eu tô acostumado a fazer, já era A primeira do dia que eu falei pra vocês, galera, a primeira do dia é fera, bicho Primeira do dia, mas tinha cara ali, mano, tinha certeza que tinha cara ali, não sou burro ainda Mano, tem que, sei lá, lutear primeiro Pegar a moeda, ó, tem moeda já Vou comprar mais gelo Mano, mas eu acho que vocês escutaram o passo ali também, mano, tá ligado? Mano, a partida solo geralmente Galera, faz muito tempo pra desencarga de consciência também aí, ó E pra casa eu morrer, mano, eu odeio jogar solo hoje em dia Quando era iPad eu gostava de jogar solo Mas um dia no emulador eu como sou um cara que puxa pra caraca Não curto muito jogar solo Até porque, mano, provavelmente, mano, eu não vou encontrar cara aqui muito fácil, não E quando encontrar eu vou tomar um carro, até que sair correndo, eu vou recorrendo Então, odeio jogar a partida solo, velho Não precisa nem colocar a música de tour agora Não precisa nem colocar a música de tour agora Não precisa nem colocar a música de tour agora Não precisa nem colocar a música de tour agora Não é possível não Mano, esse cara não morre Nada fugiu do normal Eu falei que era uma questão de tempo e tudo ia mudar Eu lutei Vários me disseram que eu não ia chegar Tem cara que vindo aqui Eu estou ferrado porque o cara doido tá com CR7 ativado Porque todo mundo joga CR7 Eu tanto fiz Tanto periclis Eu preciso de... Ah, não! Eu não acredito nisso não, velho Mano, é que eu não sei mais jogar solo, velho Então não vai achando que você é por causa dessa partida, desse vídeo Aí é fora, bicho Aí é fera, bicho Eu falei... Ai, calica Voltei O pai tá jogando O pai agora tá clicando Aí, tá ligado? É a Sense, do deus Quem que é a Sense, comenta aí no vídeo Quem que é a Sense, comenta aí Eu não vou nem lutar esse cara, mano Porque provavelmente eu já não tenho o CR7 Tô com o colete 1 Tô, nossa... Mano, tô muito ruim, parceiro Muito ruim, né Eu falei que era uma questão de tempo e... Vou lá pra Bima pra pegar Mano, se eu não me engano eu vi um vulto Mas eu não vou falar nada Porque eu tenho exatamente umas moedas pra gastar Muita coisa pra gastar ainda O bagulho é isso, tropa Bora dar um boiá aqui agora pra mostrar Porque tipo assim, a primeira do dia ruim E a segunda também ruim A terceira é ótima Pode ver que já tem dois capos, ó, já Boa Agora avança, aquele chevalo Mostra pra esse cara como que você joga Mostra Mas fora que o cara tá esquentrando granada Mano, não sei, mas joga só Porque eu não sei se o cara tá esquentrando granada Se o cara tá atrás da parede Se o cara tá comendo um... Sei lá, mano Sei lá, mano E aí O que é isso? Quase me matou, cara! Esse é um desgraçado, Nato! Não vou fazer amizade! Nossa, essa granada aqui, hein? Ó! Tive essa granada... Agora eu vou mostrar pra ele, família, a verdadeira ciência dos deuses. Não adianta fazer amizade, meu parceiro. Não adianta fazer amizade. Eu vou matar você, parceiro. Eu quero solute. Mano, eu vou matar você, cara! Mano, eu não quero mais amizade com você. Agora é, galera. Vocês não vão ver a atropação rolando. Nossa! Vai atacar a sense. Bora fazer amizade, hein, parceiro? Ah, não. Mano, eu vou confiar nele, Trapa. Mas eu não confio muito em pessoas, não. O Tio Vermelho é meu amigo, Trapa. Vamos ver. Quase de capa dele. Ah, mano! Que sense velha, velho! Agora vamos, família. Agora vamos. Agora vamos. Cadê os caras? Vamos ver se está nesse redor aí. Não? Vamos lá, família. Vamos lá, família. Vamos lá, família. Vamos lá, família. Confio em nós, hein. Sou mais nós, hein. Vamos na cara já. Vamos lá, família. Vamos lá, Feminis. Vamos lá, família. Ele se invocou com a linha dos deuses. Falei, Trapa. É questão de tempo, tá ligado? Antes de pegar o jeito. Terceira do game muito. Está fria, mas porém... Eu posso tacar... Ah, é? Calma, na cara aí. Tá ligado, pai? O diabo, quando eu pegar o opo, o bagulho fica louco, tio. Eu falei. Bora lá, família. Bora lá, bora lá. Bora lá, Trapa. 28 vivos. Você viu que a primeira partida deu ruim, a segunda deu ruim e a terceira vai dar boa. Mano, agora, mano, o bagulho é achar os caras, né? Mas os caras não aparecem nem em algum lugar, velho. Meu Deus, tá ligado? Esse é o meu Deus, né? O cara fez amizade ali, pá. Mano, minha mão está gelada, pá caraca. Vou colocar a mão até na bolsa aqui, velho. Eu falei que era uma questão de tempo e tudo ia mudar. Eu lutei. Vários me disseram que... Se eu estiver errando a mochila de álcool, Trapa, porque é normal, mano. Mano, por que a mão está suando se ainda está frio, velho? Está o suor frio. Nossa, Trapa. Pelo amor de Deus, mano. É três tiros, três capas já, foi? Eu estou com a mão fria ainda. É... Nossa senhora, que reflexo, mano. Ô, pô, Trapa. Na moral, meu parceiro. Reflexo está insano. É, papão aqui, mas tudo bem. Valeu, Contagem. Vai conseguir, parceiro. Esse aqui já consegui já, parceiro. Não tem essa de amizade, não. Ah, ah. Amizade agora, parceiro. O cara queria fazer amizade agora. Diz que... Tá de double up, meu parceiro? Nem morreu. Morreu o double up. Bem feito. Ave Maria, Cleiton. Nem viu, né? Foi mal. Não quero fazer amizade não. Amizade no final é fácil. Quero fazer amizade no começo. Bora, time. Nossa, pelo amor de Deus. Crash Air Force 10. É só capa, hein? Ah, parceiro. É, parceiro. É, parceiro. Eu tentaria morrer para você, mas como é ruim? Ah, é X1? Ah, então bora. Ai, ai. Eu falei que era uma questão de tempo e tudo ia mudar. Eu falei... Tropa, então é isso. Vamos ao mestrizado aí. Inscreve no canal e acabou junto, mano. Eu falei, parceiro. É questão de tempo. Um vídeo para o Guerreiro de Apurvinha Mamento. Deixa o like, comenta aí o que você achou. É nóis. Tchau.